Olá, meu nome é Rony Miranda Vieira, estou como diretor de educação da Secretaria do Estado de Educação e Esporte do Governo do Estado do Paraná. Estou aqui para trazer uma novidade para vocês. No ano de 2022, a gente vai ter um novo ensino médio. Para isso, a gente precisa muito da sua contribuição. A gente vai ter uma consulta pública, então você pai, estudante, professor, diretor, pedagogo, Sociedade Geral do Paraná, a sua participação é muito importante. E você tem o link abaixo onde você vai estar participando. Você também vai estar conhecendo um pouco mais do novo ensino médio. O novo ensino médio, ele traz uma característica própria, aonde o estudante, ele passa a fazer as suas escolhas. O estudante passa a ser centro de todo esse processo. Então, em caso de dúvida ou sugestão, você pode acessar a nossa página para contribuir ou responder as suas perguntas ou as suas dúvidas. Reforçando então, pessoal, vamos lá. Participe e contribua. A educação do Paraná precisa de você. Então, todos nós vamos ter um novo ensino médio a partir de 2022 e você vai fazer parte desse processo.